1, 2, 3, 4 Se batendo na palma da mão Saco de dojaca Deu uma rebolada Embaque, eu e você nessa balada Saco de dojaca Dói, um tempinho 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 Vem chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, vou sim, vou sim Vou aparar pela rabiola, assim, assim Vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela, matela, matelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão Então matela, matela, matelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão Sou as cachorras, as preparadas, as fofosudas, o baile todo Sou as cachorras, as preparadas, as fofosudas, o baile todo Pula, sai do chão, esse é o monte do tigrão, libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado e eu quero ver você dançar, tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara no fim Tapa na cara, tapa na cara no monte Oh, amor, amor, se você quiser, aí eu vou te dar Prepara o swing, mãe, nem o suriqué Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Vem, 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 eu vou te dar mamãe Eu vou te dar mamãe Eu vou te dar, te dar, te dar Vem, 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 eu vou te dar Eu vou te dar mamãe Eu vou te dar mamãe Eu vou te dar, te dar, te dar Vou te pegar, essa é a galera da avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas, o que é da vacação Vou na verdade, cumprindo as ordens do meu capitão Capitão só que vem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda